Vivo, semana que vem a Celeste vai fazer um leilão de veículos. Susan Rodrigues traz detalhes pra gente agora. Oi Susan, conta mais. Esse mesmo, viu Polito? Esse leilão está previsto pra acontecer na próxima quinta-feira, dia 16. E os lances devem ser feitos até a data do leilão, a partir do valor de R$ 3.500, podendo chegar a R$ 25.000. São 16 veículos, entre eles carros, picapes e furgões. Pra participar, basta acessar o site www.soleilões.com.br barra pregão, também sem acento, barra 151859. Lá é possível fazer o cadastro e também deixar o lance, né? O edital do leilão também pode ser encontrado nesse mesmo site. Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, desde que a identidade, o documento de identidade, o CPF ou o CNPJ, estejam anexados ao cadastro. O encerramento dos lances e os valores finais vão ser divulgados no dia 16, por volta das 10 horas da manhã. E a visitação dos veículos também será liberada a partir do dia 13, né? Do dia 13 até o dia 15, segunda, terça e quarta. No período da manhã, entre 9 horas da manhã e às 11h45, e no período da tarde, entre as 14h até às 17h. Isso em Palhoça, no bairro Junqueira, na BR-282, número 1952. É importante destacar também que este ano, né, 2023, estão previstos outros cinco leilões. E todo o valor arrecadado deve ser revertido aos serviços públicos, viu, Polito? Obrigado, Susa Rodrigues, com informações ao vivo. Vamos bater um papo agora com o Felipe Croix, que está aqui na redação integral.